Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é um sábado, dia 12, se eu não me engano, e a gente tá indo para o aniversário da minha sobrinha Anny. Tô aqui com as crianças, ó. Dá um oi Enzo. Enzo tá lá atrás se ajeitando. Olha aqui na câmera. Ele tá lá se ajeitando que a gente daqui a pouquinho já vai sair. E a festa vai ser lá na Quinta da Boa Vista. Então eu quero mostrar tudinho pra vocês, porque querendo ou não acaba sendo algo diferente, né, do habitual, que geralmente ou é em salão de festas, ou até uma comemoração em casa mesmo. Mas aí eu quero compartilhar esse momento com vocês, né? Então fiquem comigo, já faça o que, Esté? Deixa o like, a relation, e se inscreva no canal. É isso aí, simbora! Gente, chegamos ainda há pouco aqui na Quinta da Boa Vista. Vou mostrar pra vocês tudinho como é que tá. Tá a coisa mais linda do mundo. Vou mostrar pra vocês os detalhes. E tá cheio de festa, né? Sempre tem muita festa por aqui. E eu acho uma opção muito legal, muito bacana. Além de ser gratuito, né? Dá pra fazer várias festinhas sem você ter que locar um lugar pra você fazer a sua festa. Tô aqui com a minha princesinha. Ela tá assim revoltadinha, emburradinha, porque ela quer brincar, mas já já vai brincar. Ó, meu cunhado tá ali. Thiago, dá oi aí. Oi! Esse aqui é meu cunhado, dá oi. Oi, vamos se divertir. As crianças estão aí, ó. Se divertindo já. Bagunça é certa. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a festa, tá? O início. Vou mostrar a entrada aqui como tá a coisa mais linda do mundo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. As crianças aqui se divertindo no pula-pula, não querem nem sair daqui, gente. A festa toda assim. Dá oi aí, crianças. Olha, gente, vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. Aqui é a parte onde tem essa pontezinha. Aí tem esse rio aqui. Aqui, a decoração da festa foi bem na beirinha aqui, mas aqui é muito bom, muito fresquinho. É cheio de árvores, como vocês podem ver. A Melzinha está lá, tirando foto com a Carla, com o papai. Rodrigo está ali, jogando Isabela para o alto. Ele ama fazer isso, gente. Muito doida. Mas, basicamente, estou mostrando, sim, no geral para vocês. Até mesmo para quem tem interesse de fazer uma festinha assim, ou nunca viu, e pode ver e achar uma ótima oportunidade. Fica bem lindinho. E olha, cada detalhezinho é a coisa mais linda do mundo. Vê lá! E olha, cada detalhezinho é a coisa mais linda do mundo. Muitas felicidades, muitos anos sem vida. Parabéns, parabéns. Amém. Gente, já chegamos já em casa Tô aqui com meu amorzinho Com outro humor, cansado, com fome Mas foi muito bom É, porque também já passou horas que a gente já chegou Foi muito bom essa tarde, né amor? Muito bom Foi lá lindo É, bem legal Bom demais pras crianças, se divertir Mesmo que não tenha festa assim, gente Dá pra ir com a família pra poder fazer um piquenique Levar brinquedos pras crianças brincar, bola Tem até um lago lá onde as crianças estavam tomando banho, né amor? Eu nem sabia que podia brincar lá, mas eles estavam lá É, tomando banho É, tomando banho Tem patinho? É patinho? Fala aqui Não Patinete Não, amor Patinho na água É, como se fala vocês É, patinho Eu gravei, mostrei Pedalinho É, pedalinho Isso, mostrei aí pra vocês E é isso, gente Eu não consegui gravar muito bem lá Por conta das músicas Já falei um milhão de vezes nesse vídeo Mas tô repetindo de novo Por conta das músicas Então o vídeo não teve muitas explicações Mas eu espero que vocês tenham gostado desse pouco que eu mostrei E é uma oportunidade Uma possibilidade Pras pessoas que também querem fazer uma festa aí Super bacana essa opção E é isso Agora a gente tá aqui em casa descansando Amanhã é domingo É, finalizar esse final de semana aí No nosso descanso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sai desse vídeo sem deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, tá? Que a nossa família tá aumentando E é claro que eu quero você juntinho com a gente Fiquem com Deus Beijocas e a Pri Tchau, tchau Tchau Tchau